Olá meninos e meninos, hoje eu vou fazer um vídeo fazendo o aniversário da minha filha, Bibi Life Então deixa o like, inscreve no canal e acompanha o vídeo aí Bom gente, a gente vai esperar convidados, quanto a gente fica esperando aqui Então eu vou esperar Queira uma convidada Oi, cheguei para o aniversário da minha amiga Mas cadê o presente? Ah, esqueci o presente Tá aqui Parabéns amiga Obrigada Sua festa está muito linda, Bibi Life O nome dela não é Bibi Life O nome dela é Letícia Ah, parabéns Letícia Mas eu gosto de chamar ela de Bibi Life, é o apelido dela Eu gosto porque ela é minha melhor amiga Tu vai sentar nem aqui Então já chegou uma convidada Mais uma convidada? Oi, cheguei, 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 cheguei Que festa linda amiga, você está fazendo Mas pera, pera, cadê o presente? Ah, esqueci o presente, outro dia eu trago, tá bom amiga? Tá Nossa, sua festa está muito linda, parabéns amiga Quantos anos você está fazendo? Dois aninhos Dois anos? Que lindo amiga, que bolo maravilhoso amiga Eu não estou sentando Como ela esqueceu o presente, então Mais uma convidada Oi Oi Maria Oi Meu presente É um baú para você guardar suas coisinhas Amiga, sua festa está muito linda amiga Nossa, que bolo É de chocolate? É, é de coco, chocolate com leite Nossa, que gostoso Que bom para você ficar comigo Socorro Socorro, caí Socorro, caí Caí Então, 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 esqueci Vamos bater os parabéns Bora Parabéns para você, nessa data querida Muita felicidade Muita felicidade Amor Amor E que Deus te abençoe com a paz do Senhor Amor 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 É para mim Gente, vai ser para a época O aniversário dela, né? Amor 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 Que bolo delicioso. Bora cortar. Vamos cortar. Tira minha filha, por favor, aqui. Segura, senão pode cair. Cortando. Força. É. Tá caindo coco. Tá caindo coco? Tá bom, é uma delícia. Tem coco? Gente, já tá saindo por aqui, ó. Agora é a vez de cortar o bolinho. Então, bora lá. Mãe, pega um prato lá. É o mesmo que é esse. Aqui embaixo tem uma chica. Ai, parece que tá uma delícia esse bolo. Que tá mesmo. Que gostoso. Esse é o primeiro pedaço. É pra minha filha. Muito gostoso. Nossa, tá muito delicioso esse bolo, gente. Eu quero comer um pedaço também. Desenvolve prato. Mais prato. Para as convidadas? Uhum. Nossa, essa festa tá muito maravilhosa. Vamos dançar. Nossa. Uhum. 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 Que coisa gostosa. Olha esse bolo aí, ó. Valeu. Nossa. Vai sobrar muito bolo pra gente comer. Uhum. Uhum. E vocês podem ver ela abrindo as presenciais aqui que tá dentro dessa caixa. E vocês gostaram do aniversário da minha filha? Então, escreva aqui em cima e acompanhe o vídeo aí. Tchau, babá. Oi, meninas. Oi, João Papai. Oi, boy. Canvas. Papai papiro. Ai, mim bienamire.